Olá, amores! Tudo bem? Bom, eu não sei se vai dar tempo de fazer vídeo amanhã e provavelmente esse vídeo só estará no amanhã ou hoje à tardezinha, não sei. Então eu vim fazer esse vídeo para desejar uma ótima Páscoa para vocês, minhas seguidoras, amadas, lindas, que eu amo de coração. Que essa Páscoa não seja só chocolate, que seja renascimento, renascimento de Cristo em nossas vidas, muito amor, muita paz em nossas famílias, tudo de bom, tudo de muito bom, tudo de muito, muito, muito bom. E hoje eu vim falar, assim, das minhas comprinhas de Páscoa, meus chocolates, né? A cada ano que passa, eu tenho me decepcionado cada vez mais com os ovos de Páscoa que o mercado oferece, né? Dessas marcas conhecidas e tal. Porque cada ano que passa está mais caro e mais fino o ovo, né? Na verdade, você compra ali um papel de chocolate. A verdade é essa. E o que eu não gosto muito é esse negócio de brinquedo, eu não gosto particularmente esse negócio de brinquedo dentro do ovo de Páscoa, porque o que acaba chamando a atenção da criança é o brinquedo, né? E às vezes o que encarece mais o ovo é o brinquedo, e não o chocolate em si. Eu acho assim, brinquedo eu compro ali, qualquer hora, qualquer dia, se eu quero comprar brinquedo, eu compro depois, né? Então, esse ano, eu resolvi comprar o chocolate, os ovos de Páscoa artesanais, caseiros, né? Tem uma amiga ali que faz, e pedi pra provar antes, porque uma vez eu comprei também, me arrependi, foi uma decepção, porque eu pensei que fosse bom, comprei logo um grandão, e parecia que estava comendo vela. A velha tinha gosto de parafina, sabe? Então, antes de comprar, ela me deixou provar e tal, e era uma delícia, e bem grosso. Então, eu comprei, olha, comprei quatro desses aqui de 250 gramas, mas, na verdade, ele pesa muito mais que isso, tá? Pesa bem mais que isso. Gente, você pega, você sente a diferença dos que você pega no supermercado pra comprar. Então, eu fiquei bem satisfeita, comprei quatro, comprei dois brancos e dois pretos, pra amanhã presentear meu povo, meus potocos, e a mim, que eu não sou boba, né? E até pra valorizar mais também o trabalho artesanal, porque eu sou suspeita pra dizer, né? Aqui dentro não vem brinquedo, vem chocolate também. E eu fiquei muito feliz, por enquanto, eu estou muito feliz com minha compra. Vamos ver amanhã o que a galerinha vai achar. É brinquedo, eu compro depois. Então, gente, fica a dica. Vamos valorizar o trabalho artesanal, as pessoas, mas também tem que ficar com atenção pra ver de quem é que você tá comprando, questão de higiene, essas coisas todas, tá? Isso é muito importante. E a qualidade também. De quando você for comprar, de alguém assim que você não conhece e tal, pede pra provar um pedacinho, né? Ela tem que te deixar provar, né? É natural. Daniel tá com febre, gente. De novo. Febre. Não quer comer. Será que é dente? Ai, ai, ai. Tô aí esperando. É uma outra coisa. Eu queria pedir desculpa a vocês pelo transtorno do que aconteceu essa semana. Não vou entrar muito a fundo no caso, não. Mas quem me segue aí no Facebook, nos vídeos, sabem. E se envolveu muitas de vocês aí. Me desculpem de coração. De forma alguma eu tive intenção de... De envolver vocês em qualquer confusão, sabe? Peço desculpa. Porque eu acho que eu devo uma satisfação a vocês, sim. Foi uma coisa super desagradável que aconteceu. Uma coisa foi boa. Eu perdi pelo menos os 4 quilos com essa história. Eu tava querendo perder um pezinho, perdi. Porque eu perdi sono, perdi apetite. Fiquei desorientada da vida, sabe? Porque foi uma coisa que me mexeu muito comigo mesmo. Mas vamos aí. Tá passando. Espero que passe de uma vez e acabe tudo. E cada um siga pro seu rumo feliz, contente e tal. E vim mostrar também, gente, os meus adesivos lindos, fofos, gostosos. Que já estão fazendo sucesso. Pra quem torce pra mim. Beijo. Obrigada pra todo... Ah! Obrigada pra todo mundo, gente. Que se manifestou de alguma forma. Mandando mensagem. Como sempre, vocês são os amores, gente. Eu queria marcar um dia, trazer todo mundo pra minha casa. Eu não sei nem se ia caber aqui. Mas eu queria abraçar, beijar, apertar a bochecha de cada um de vocês. Que vocês são umas fofas, lindas do meu coração. Que mandaram mensagem, que comentaram, que me deram apoio. Que enxugaram minhas lágrimas online. Né? Beijo, 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 beijo. E pra essas pessoas que estão aparecendo assim do nada. Que de repente tá brotando aí. Fazendo uns comentários desagradáveis. Beijo pra você também. Fica à vontade. Tá? E o meu mundo é colorido mesmo. Tá? Meu... Se todo mundo... Eu acho que se todo mundo fosse assim. Pensasse colorido. Não existia... Não existiria tanta coisa ruim no mundo. E eu vou mostrar pra vocês os meus adesivos. Bora lá? Olha só. Esses aqui são alguns. São alguns. São alguns. Não foca direito. Mas dá pra saber que é meu. É... São alguns de vários. Que eu tenho feito. Tá bom? Muito gatíssimos. Fofíssimos. Olha só. Atrás vem... Algumas coisitas. Já tem encomenda brotando. E estou aceitando com encomendas. Então, gente. Beijo no coração. Eu não sei se a dica da Páscoa vai... Dos ovos de Páscoa vai valer pra agora. Porque tá em cima. Mas que... Possa servir pro ano que vem. Tá bom? Então... Beijo pra vocês. Eu amo vocês. Tchau.